A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar apreenderam 20 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-280 em Mafra. O produto que teria vindo do Paraguai estava em um carro com registro de furto no Paraná. O motorista conseguiu fugir do local. A carga avaliada em 100 mil reais e o veículo foram encaminhados à Receita Federal. Um caminhão furtado em janeiro de 2011 em São Paulo foi recuperado na BR-116 em Mafra. O veículo foi parado pela Polícia Rodoviária Federal em uma fiscalização de rotina. O motorista de 45 anos e o caminhão foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Mafra. Uma carga de concreto despencou da obra do edifício Yacht House e interditou uma avenida no centro de Balneário Camboriú. Carros que estavam estacionados próximos à construção foram atingidos. Ninguém ficou ferido. O Ministério Público do Estado pode embargar a obra caso os laudos comprovem a necessidade. O prédio está no ranking internacional como o maior prédio residencial do Brasil, com 81 andares. A construtora Yacht House Incorporadora Limitada foi notificada pela fiscalização para instalar todos os dispositivos de segurança previstos por lei, além das redes de proteção no perímetro da construção e sinalizações de segurança. A construtora informou que o acidente aconteceu durante a concretagem dos pilares, feita por uma empreiteira contratada e que uma das bases de sustentação do cimento se rompeu e o concreto vazou. Com a pressão, as bandejas de proteção se romperam, o que causou o estrago. A empresa ainda afirma que respeita os critérios de segurança e que vai tomar todas as providências necessárias para minimizar os danos. A Secretaria de Planejamento do município também vai acionar o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Ministério do Trabalho, para que os órgãos intensifiquem a fiscalização.